E uma operação conjunta da Polícia Militar de Rio Preto e vários outros órgãos apreendeu centenas de motos ontem na cidade. Duas lojas foram lacradas. Todas as motos apreendidas serão destruídas. A operação foi feita em lojas de motos e oficinas em vários bairros da cidade. No total, foram 400 motos apreendidas e duas lojas lacradas. Além disso, seis estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Segundo a Polícia, esses locais não eram credenciados pelo DETRAN para vender peças de motos adquiridas em leilões. Por lei, as motos compradas em leilões, como sucata, devem ser desmontadas porque somente é autorizada a revenda das peças separadas. Ainda de acordo com a Polícia, essas motocicletas em circulação estão sendo usadas na prática de crimes, como roubos, furtos e tráfico de drogas. As motos apreendidas serão destruídas e a sucata será vendida com renda revertida para o Fundo de Solidariedade do Estado.